Eu trabalho na lua da cidade Eu trabalho na lua da cidade Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Caraca na boca Eu vou fazer isso Chatei esporte Eu vou fazer isso Lá, lá, lá Osmã Liga, liga Liga Agora, vamos lá Eと思 refuse Rancar Cid Olhar Olha Olha Tadinha, olha Mari Percebam por 300 dólares. Vamos lá no centro. Como ele sentiu a revu. Correcido, logo. Correcido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocido. Disse ele, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Correcido. Chádias, OK! Falei. . . . . . . . A gente vai misturar, não é? Não, não é? Não, não é? Tchau, tchau, tchau. Muito bem, sujeira. Muito bem, isso é bem. Dois, apontas. Um, dois, debaixo. Acontece a pressão. Deixo! 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 Um! Deixo! Deixo! Um, dois, três! Aqui. Aqui. Agora. Não tem problema. Você pode tudo colocar no interior. Descente. Um. Vamos começar de esta maneira. Com os pieds colados. Com os direi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós não fazemos isso aqui, é mauvavelmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu chão como essa, se movia. Você é boxe campeão, olha aí o Rúme. O campeão da França de boxe anglaise, o campeão da Rússia. Não, 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 atenção, me lê. A lei vai lá. Já sabe? Deixe aqui. A lei é trinta. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá.